A partir de hoje está proibido estacionar na Avenida Dom Pedro. Os próximos dias, segundo a Prefeitura de Iverão Preto, serão de orientação. Mas, a partir do próximo dia 9 de outubro, quem parar na Avenida vai ser multado. E o Rodrigo Ziviani, agora ao vivo, tem mais informações, porque os Ivi e os comerciantes estão preocupados com o impacto dessa mudança, o que isso vai causar para o comércio na Avenida, inclusive com protesto. O pessoal deve estar revoltado com essa decisão da Prefeitura. Inclusive, boa tarde para você, boa semana, irmão. Oi, Valentim. Boa tarde para você também, para todos que acompanham o Balanço Geral. Boa semana. É isso mesmo. Inclusive, Valentim, os comerciantes estão tão insatisfeitos que tem um protesto marcado para logo mais às 5 da tarde aqui na Avenida Dom Pedro. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Sérgio Galani passear aqui com a nossa câmera, com o nosso selo link, pela Avenida Dom Pedro, mostrando para vocês o movimento aqui neste momento. Olha só, a regra do corredor exclusivo de ônibus, Valentim, passa a valer após quase um ano do anunciado pela administração. Então, durante todo esse período, houve uma flexibilização informal. As pessoas ainda, os motoristas ainda podiam estacionar os veículos aqui, mas agora isso deve acabar. Em outubro do ano passado, a obra foi entregue e aí o poder público voltou atrás, mas agora o caso é sério, viu? Eu vou conversar aqui com o Carlos Ferreira, do marketing aqui da Associação Comercial de Ribeirão Preto, que vai falar para a gente qual é a posição da entidade em relação a essas mudanças, né, Carlos? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Depois de um ano, estamos aqui falando da entrega dos ônibus e assim por diante. Claro que na última semana, em negociação com a RP Mobi e a Prefeitura de Ribeirão Preto, conseguimos prorrogar o prazo de carga e descarga para dar um conforto para o empresário da Dom Pedro, de hoje até o final do ano, para que eles possam, Black Friday, desculpa, dia das crianças, Black Friday e Natal, seja contemplada para evitar transtornos. E a partir de janeiro, entra o corredor de fato funcionando. Para que isso tudo realmente funcione, os comerciantes, os motoristas se adaptem, o que a associação acredita que precisa ser feito? Essa entrega efetiva da obra como um todo. Não adianta nada simplesmente a obra de infraestrutura sem a inteligência, que é o sistema do transporte inteligente. E o apoio a quem vem comprar na avenida, ou seja, as transversais têm que ter o espaço dedicado ao cliente. Nós estamos aqui tendo vagas suprimidas na avenida, porém as transversais ainda estão sufocadas. Necessitamos que as transversais tenham o parquímetro digital para dar agilidade e conforto, como é lá no centro de Ribeirão Preto. A gente estava comentando sobre isso, em relação às transversais, a Rio Pardo, por exemplo, na hora que estiverem liberadas para isso, a situação já melhora. Exato, é um pleito no paralelo, a Associação Comercial vem trabalhando com o poder público para desburocratizar e, enfim, continuar a Avenida Rio Pardo como sendo uma obra para desafogar quem faz esse trajeto pela Dom Pedro. Por enquanto, os comerciantes e todo mundo vai ter que se adaptar, mas a Associação Comercial espera um impacto grande nas vendas, isso deve realmente diminuir por conta dessas medidas? Olha, eu acredito que tenha uma remodelação no consumo. Claro, carga e descarga das 9h30 às 11h da manhã durante todo o período, nas transversais, ok, e o estacionamento suprimido para os próximos 15 dias de forma educativa e depois punitiva. Pedimos para que as pessoas tenham atenção em não trafegar no corredor de ônibus, por mais seja educativa, para já irem se adaptando. Sabemos que é inevitável e não tem retorno à implantação do corredor. E sim, qual é a melhoria? Vamos pleitear a área azul o mais rápido possível. Bom, tem um protesto agendado, como eu disse no começo, dos comerciantes para as 7h da tarde, desculpa, 5h da tarde, aqui na avenida. Isso está confirmado? Sim, nós estamos monitorando até para entender o movimento. Boa parte são de moradores que perderam a sua vaga de estacionamento na porta de casa e os empresários insatisfeitos, muitos deles revoltados com a implementação, mas é o progresso chegando a Ribeirão Preto com essa modernidade. A tendência que a gente percebe nos outros corredores, a valorização do imóvel, em torno de 30%, então aqui não vai ser diferente. Grandes players, grandes empresários comerciais no ramo de alimentos e bebidas estão vindo para Dom Pedro, então a cidade tem tudo a crescer, inclusive a Avenida Dom Pedro. Está certo, é isso então, Valentim. Eu conversei aqui com o Carlos Ferreira, da Associação Comercial, você acompanhando aí ainda as imagens do Sérgio Galani, na Avenida Dom Pedro. Percebe então, Valentim, que conforme o nosso bate-papo aqui, tem os pontos negativos, como o impacto nas vendas e tudo mais, mas também tem alguns impactos positivos, como explicou o Carlos. Aqui que a modernidade chegando, desde que a avenida, toda a estrutura seja entregue, ao longo dos próximos meses, isso deve trazer então também alguns benefícios aqui para a região, como a valorização imobiliária. É isso, Valentim. Por enquanto, todo mundo vai ter que se adaptar, porque as regras mudaram. Eu volto com você. Tá, e agradeço ao Carlos, o pessoal conversando com a gente ao vivo, nosso grande Rodrigo Ziviani, trazendo todos os detalhes. É um tema polêmico, né? Cada um tem a sua opinião, mas o importante é tentar encontrar com bom senso um meio termo para tentar agradar a todos. É difícil, né? A todos é difícil, porque uns preferem o estacionamento na porta da loja, outros preferem a modernidade, né? Uma avenida mais com fluxo maior, né? Uma avenida com mais opções aí de comércio, porém, com estacionamento mais difícil, né? Então, é complicado tentar encontrar o meio termo, como disse o pessoal, aí, em entrevista do nosso Carlos para o Rodrigo Ziviani.